Wagner foi criada principalmente por seu pai, David Wagner, um ex-fuzileiro naval, e sua avó. Ela frequentou a Ledford Senior High School, em Wallberg, Carolina do Norte, e se graduou na North Carolina State University em 2001, no curso de bacharel em gestão de negócios. Após concluir a faculdade, Wagner se mudou para a Califórnia para continuar a sua carreira de modelo. Em 2003, ela foi selecionada como integrante do elenco da série da MTV, Punk D, participando de uma dezena de esquetes. Gil apareceu na revista Estufi após suas aparições em Punk D. Wagner foi classificada na nonagésima posição na lista das 100 mulheres mais sexy de 2004 da revista Máxima. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.